Bom dia! Tô fazendo uma maratona 24 horas. Vai ficar difícil olhar com o olho aberto pra câmera porque tá muito sol. Mas tô fazendo maratona 24 horas. Comecei meio-dia, agora são 3 horas. Por enquanto eu li 32 páginas de entrevista com vampiro. Que sim, é muito pouco pra 3 horas. Mas eu tive que parar pra poder almoçar. Pra arrumar meu quarto, arrumar a guarda-roupa e pra gravar, pra editar vídeo. Então eu acho que tá ok por enquanto. Não vou ter horário fixo pra poder atualizar, mas vou atualizando. E eu vou mostrar pra vocês depois no computador minhas metas. Mas de entrevista com vampiro a minha meta é ler 100 páginas. E eu tô confiante de que eu vou conseguir. E eu fiquei um tempo pra você postar vídeo no canal. E o vídeo que eu postei antes desse foi vlog de leitura também. Por inúmeros motivos. Mas agora eu vou voltar a postar. Mas não sei se vai ser todo domingo. Ou todo domingo e quarto. Então vai ser mais ou menos quando eu tiver vontade mesmo, sabe? E eu vou fazer vídeos mais diferentes também. E por enquanto é isso. Tô gostando bastante. Eu já passei na metade do livro. Porque quando eu comecei a maratona eu tava na página 157. E eu não gosto do mestar, gente. Não gosto do mestar. Eu sei que tem muita gente que adora ele. Mas pelo menos até onde eu tô no livro eu acho ele odioso. E gostei muito dos outros personagens. Os outros dois personagens principais. Eu não posso falar porque eu não sei até que ponto é spoiler. É um moço humano que tá... É um humano que tá entrevistando um vampiro. Sobre como ele foi vampirizado. Sobre a vida dele até o momento. A vida dele de séculos. E por enquanto é isso. Vou mostrar minhas metas pra vocês. E eu tô lendo basicamente tudo no Kindle. No computador. A única coisa que eu tenho físicas é o Sherlock Holmes. E assim que eu terminar... Não terminar, né? Eu quero ler 60 páginas de entrevista com o vampiro. Primeiro. E aí depois eu passo pra Sherlock Holmes. Eu vou ler um conto pelo menos. E depois eu volto pro vampiro. Mas por enquanto é isso. Oi! Agora são... 5 horas da tarde. E eu li ao total 60 páginas de entrevista com o vampiro. Tipo, no total da maratona até agora. Não consegui ler mais. Até eu parei pra dar banho com a chuva. Hoje tá sendo um dia bem agitado. Mas eu tô com muita fé de que eu vou conseguir ler. Pelo menos 80% do que tá na minha meta. E agora eu vou parar um pouco pra descansar na minha mente. Ver uns vídeos na internet. Mas... Depois que minha mente estiver descansada eu vou ler um conto de Sherlock Holmes que eu ainda não sei qual é que eu lembro. Se eu não me engano, quando eu parei de ler esse livro, eu parei no meio de um conto. Então eu vou ter que começar esse conto de novo. Mas eu mostro pra vocês qual o conto é. Tô adorando a entrevista com o vampiro. Tá tipo, muito, muito bom. Muita coisa acontecendo. Hoje eu terminei a primeira parte. A segunda parte. Agora eu tô na terceira parte. E... Depois que eu ler o conto de Sherlock eu vou ler como se tornar o cafajeste. Acho que esse é o nome. Que é uma HQ bem curtinha. Só pra eu poder... Abstrair. Pra eu poder dar uma amenizada nisso aí. Eu vou... Minha mãe espirrou. Acho que deu pra ouvir porque ela me deu um berro. É... Pra dar uma amenizada nisso. Eu vou ler a HQ. Pra deixar aqui uma lendinha pra vocês. De amarelo eu coloco as frases que eu gostei. E de rosa as palavras que eu não sei o significado. E aí eu acho isso um bom método de estudo. Então, enquanto eu tô lendo em inglês, eu sempre faço isso. E aí Obrigado. Oi, eu sei que o meu cabelo tá todo bagunçado, tá? Mas acabei de acordar. Espero que eu não esteja muito perto do meu rosto. Eu vou falar a parte, porque tá todo mundo dormindo. São seis da manhã agora, anos de entrevista com o vampiro, 22 páginas de um conto do Sherlock Holmes, 39 páginas de como se tornaram cafajeste e mais alguma coisa. E 37 páginas de histórias, histórias, ou histórias, não lembro. História de 15 dias. E gostei de tudo que eu li. Machado de Assis faz várias críticas maravilhosas. Então, se você gosta de críticas sociais, leia História de 15 Dias, tá? E como se tornaram cafajeste tá sendo uma surpresa, apesar de que eu vi a avaliação negativa. Tá sendo... Por enquanto ainda tá ok. Mas eu falo mais ao decorrer do vídeo, quando eu terminar de ler o HQ. Olá! Vim aqui pra finalizar o vlog. Bom... Depois que eu tinha gravado aquele outro pedacinho do vídeo, eu dormi. Acordei 9h30. E aí, de 9h30 até às 11h, eu li 60 páginas de entrevista com o vampiro. E... Tá sendo maravilhosa a leitura. E aí, depois, eu parei pra tomar café, alimentar meus cachorros. E aí, eu li o resto de Como Nasce um Cafajeste. E... Aí eu entendi, porque algumas pessoas fizeram críticas negativas. O livro, ele tem uma versão em livro e em HQ. E eu li a versão em HQ. E a versão em HQ não tá completa. É tipo, dividi em vários nomes e eu li só o primeiro. Mas... O que acontece é que, assim, dos 60% pra lá, é puro machismo. É... O início do livro, a gente até entende. A mulher trai o homem. Ele descobre. E aí, fica louco, começa a beber e... Vai acontecendo várias merdas. E aí, obviamente, ele fica puto, porque... A mulher traiu ele, porque ele achava que... Ele dando a vida de princesa. Ela nunca trairia ele e tal. E eu entendo que ele fique puto pela traição. Só que aí, depois, no final, ele simplesmente começa a xingar ela de várias coisas. E falar que a culpa é dela. E depois ele assume que a culpa é dele, porque ele achou que poderia comprar ela com presente. Sendo que o que ela queria era amor. E várias coisas desse tipo, assim. E o final é bem machista. Então, não gostei desse ponto. Até 60% eu acho uma boa história. 60% dessa HQ. Depois, eu não sei não, viu? É... E depois que eu terminei de ler, como me sobrou 10 minutos, eu li mais 10 páginas de entrevista com o vampiro. E eu tô amando muito a história. Durante a maratona, eu terminei a parte 1, li a parte 2. E agora eu devo estar, tipo... Na verdade, eu não sei quando eu termino a parte 3. Ou se a parte 3 é a última. Mas eu tô na página 287. E tem 334 páginas em total, o livro. Então, eu tô quase terminando. Eu creio que eu vou terminar ele amanhã ou terça. E eu amei ter feito essa maratona. Assim, foi de longe uma das coisas que eu fiz nos últimos tempos que mais me deixou feliz. Porque eu sempre tive o hábito de ler muito. Só que nos últimos dois meses eu tô lendo bem pouco. Assim, de quando eu somo tudo no final do mês, a média de leitora dá, tipo, 20 páginas. Que pra mim é pouco. Então, eu gostei muito. Eu li bastante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.